Inconsciente é uma peça de grande significado para mim, assim por uma série de motivos. O primeiro deles que foi a minha primeira composição sinfônica, na realidade jazz sinfônica, apresentada profissionalmente na época pela Orquestra Sinfônica de Campinas. O segundo motivo de grande importância é que na estreia dessa peça, na noite de premiere, no Teatro Castro Mendes, na plateia estava Círio Pereira. Círio Pereira é uma das grandes referências como arranjador no Brasil, principalmente para esse universo jazz sinfônica, uma vez que ele foi, durante muitos anos, o diretor artístico e regente da jazz sinfônica do Estado de São Paulo. E na ocasião ele me deu fortes palavras de encorajamento composicional, eu acho que acabou, de certa maneira, até definindo um pouco um percurso que eu já tinha muito interesse por esse universo no limiar da música clássica e da música popular, do jazz, né? O que nos Estados Unidos eles chamam que houve uma corrente que diziam que seria a terceira corrente, ou third stream, que acabou virando a minha tese de doutorado. É uma peça dedicada a uma pessoa muito importante para mim, que é minha tia Cristina, que na época que eu escrevia a peça, ela estava em coma, uma situação muito complicada familiar, mas que me inspirou a escrever essa peça dedicada a ela, que passeia por universos musicais angustiantes e líricos em momentos diferentes. Essa coisa do sonho, né? Essa coisa de um outro espaço mental. É uma peça que eu escrevi muito novo. Eu escrevi quando eu tinha 18 anos, estava no primeiro ano de composição na Unicamp. Ela foi revisada depois, em 2011, na ocasião do meu recital de formatura. É apresentada pela Orquestra Sinfônica da Unicamp e o coletivo orquestral. Depois, em 2015, ela passou por uma nova revisão lá em Miami, na universidade. Eu montei um grupo de música brasileira, que acabou, inclusive, ganhando o prêmio pela revistão Beat com o melhor grupo latino. E aí, então, essa última versão para a Dia Sinfônica do Estado de São Paulo. E que eu sou muito feliz e fico muito honrado de ter essa oportunidade de apresentar uma peça que, na sua criação, foi ouvida pelo Ciro Pereira, que era, na época, o regente titular da Dia Sinfônica, agora está sendo tocada pela orquestra. Foi realmente um sonho se realizando e uma grande alegria. Espero que o começo de uma parceria com essa orquestra fantástica, que é um patrimônio brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.